E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Portal Knights. Bom galera, é o seguinte, eu acho que eu encontrei finalmente a última missão ali do tutorial básico. Eu acredito que sim galera, eu acredito que sim, porque eu tava aqui ó, tava aqui ó, aí eu vi essa casinha com esse negócio brilhando ali em cima ali, eu vim ver, eu não tinha visto isso no outro vídeo galera. Então tem um F pra usar aqui ó, fazer melhoria, precisa de quatro troncos, eu tenho nove na minha mochila, não é isso? Nove exatamente. Muito bem, então vou fazer a melhoria. Eu espero que sim. Faça uma túnica de batedor na bancada. Vamos ver aqui. Plano de algodão. Blocos de madeira. Blocos de palha. Pera aí. Faça uma túnica de batedor. Túnica de batedor. Aqui eu acho. Aqui. Tá piscando. Precisa de pano de algodão. Pano de algodão. É. Então, olha. Pano de algodão. Tem quatro algodão. Beleza. Criar. Um. Uvas, túnicas. Precisa de dois. Então eu preciso de mais algodão. Bora procurar algodão. Algodão. Eu acho que é isso aqui, ó, gente. Ó. Dois algodão. Aqui, meu filho. Pera aí. Vamos pegar o machadinho pra ver o que acontece. Mais fácil, gente. Com o machadinho. Ah, que massa. Deixa eu entrar por aqui mesmo. Porque eu sou vida louca. E vamos lá. Fazer aqui o nosso... Onde que eu tava mesmo? Onde que era mesmo? Não, era aqui, não é. Pano de algodão. Criar. Aqui. Dois. Aí eu vou aqui. Não, não é aqui, galera. É aqui. Vem túnica. Ué, caraca. Como assim? Não era dois? Eu já tenho dois. Não tenho? Ué. Acho que agora foi, né? Agora sim. Não foi. Não tinha ido pro... Pro... Pro inventário. Por isso. Criar. Agora a gente tem que clicar pra ir pro inventário. Lembrem-se que eu estou aprendendo ainda esse jogo. Tá, galera? Estou aprendendo. Então, por favor. A gente está aprendendo juntos. Deixa eu ver aqui. Coloque... Ah, equipe seu novo túnica de batedor. Pera aí. Vamos equipar, então. Vamos equipar. Aqui. Ai, que bonita. Beleza. Acho que está equipado. Coloque cinco blocos de madeira refinada para começar a reconstruir a antiga fazenda. Caraca. Cinco blocos de madeira refinada. Coloque cinco blocos. Vamos ver aqui. Bloco de madeira refinada. Tenho dez. Ótimo. Eu acho que eu tenho que fechar isso aqui, né? Cinco blocos. Então, tá. Então, vamos ver aqui. Se a gente coloca aqui. Porque eu não coloquei aqui. Ai, que tenso, cara. Aqui. Um. Vamos botar aqui embaixo, vai. Três, quatro, cinco. Beleza. Completei o tutorial. Muito bem, galera. Ótimo. Então, hoje nós podemos, finalmente, entrar naquele portal lá, hein? Passe pelo portal para descobrir uma nova ilha. Ótimo. Vamos ao portal. Mano, o meu arco, ele estava quebrado, não estava? Sei lá. Aparentemente estava quebrado. Ih, está anoitecendo. Vamos passar pelo portal. Vamos lá. Vamos descobrir um novo lugar. Que beleza. Bora lá. Ai, que massa. Montanhas empoeiradas. Nível dois. De novo o local. Que isso? Parece um deserto. Nossa. Tem outro portal ali. Tem um minério aqui. Talvez dá para quebrar. Bloco de terra e minério de cobre. Ó, já temos cobre. Deixa eu pegar... Peraí, por que eu estou fazendo isso? Eu posso pegar com a minha machadinha. Ó lá. Beleza. Fragmentos de pedra do portal azul. Ih, estou pegando muito cobre. Estou minerando muito agora aqui, ó. Minha machadinha. Ganhando XP. Beleza. Ótimo. Muito bom. Vamos ver o que temos aqui nesse lugar. Nós temos inimigos diferentes aqui, hein. Uns bichos muito loucos. Ai, meu Deus do céu. Dá até medo. Vamos tentar tirar daqui. Ai, não está dando certo. Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Ai, ferrou. Ai, mata, 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 mata. Morreu. Ele soltou tocha e minério de cobre. Aqui, aqui eu vou morrer. Morri. Primeira vez que eu morro. Ai, beleza. Nascemos de novo. Mas é um lugar meio tenso. O que é isso aqui? Agave. Agave. Nossa, esses bichos são muito difíceis, gente. Esses bichos são muito difíceis. Caraca. Bom, vamos ver aqui o que temos aqui. Não amanhece não nesse lugar. O que é isso aqui? Uma pedra. Ai, meu Deus. Lá vem ele. Ah, fi. Ai, 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 ai. Ai, não, 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 não. Não, não, não. E tudo sai fogo aqui, mano. Que isso? Ah, morri, gente. Esse lugar é muito tenso, caraco. Eu tô morrendo muito, mano. Deixa eu tomar essa poçãozinha que tá nos seis aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, o que você tá fazendo aqui, cara? Não. Sai, 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 sai. Ah, morri. É hoje que eu vou conseguir. Ah, ela demora pra esquivar. Ah, eu não consegui matar um desses cavaleiros. Eu não acredito, não é possível isso. Fechada na cabeça. Ah, eu tenho que conseguir. Ah, esquiva, 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 esquiva. Ah, esquiva, esquiva, esquiva. Ah, eu não consegui. Ufa. Tocha e minério de cobre. Eu quero que fique de dia, cara. Tá difícil de explorar o resto do lugar. Vocês viram como é que é tenso aqui? E eu tô mal. O que é isso aqui que eu tenho? Vamos ver aqui. Um ovo. Poção de cura. Semente de árvore, não sei o quê. O que a gente pode fazer aqui? Poção de mana. Eu tô precisando de mana, pelo jeito. É, realmente. Preciso de agave. Eu tenho uma só, preciso de duas. Água. Poção de cura. Criar, criar, criar. Beleza. A gente usa frutas pra fazer poção de cura. Muito bem. Toma aí. Vamos tomar. Opa. Show de bola. Vamos pegar aqui o machadinho. Tá no quatro. Aperta o quatro. Mais fácil. O que é isso aqui? Opa, água. Muito bom. Isso é importante pra fazer poções. Legal. Semente de agave. Acho que dá pra plantar, hein? Semente. Água. Opa. Beleza. Beleza. Cacto. Beleza. Ok. Chega. Chega que os bichos estão chegando. Os bichos estão chegando. Os bichos estão chegando. Ai, meu Deus do céu. Tinha um aqui. Foge, mano. Foge, 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 foge. Tem que ficar longe. O lance é ficar longe. Tem um cavaleiro subido ali? Será? Nem não, hein? Se você tá aqui, é... Se eu descer, você pega pelo outro. Au. Foge, foge, foge. Olha isso, mano. Olha isso. Eu vou morrer de novo. Ah, tem dois, cara. Ah, não. Não deu. Bom, galera. Tenho nem visto isso que estou mor... Ai, o que é isso aqui, gente? Tô morrendo demais hoje, mano. Meu machado tá indo pro saco. Quarto elétrico bruto. Fragmento de pedra azul. Ótimo. Estamos encontrando minérios diferentes aqui. Bom. O meu objetivo era mesmo terminar aquelas missões lá, pra gente poder entrar pro portal. E agora eu entrei pro portal. Está amanhecendo. Vamos ver aqui. Só mais uma olhadinha básica. E eu já vou finalizar o vídeo, porque realmente ficou tenso demais. Eu acho que agora, de manhã, olha, é mais fácil de andar por aqui. Não tem bicho, não. E eu posso explorar, ó. Tem mais minérios aqui e cobre. Eu só preciso ver depois, estudar direitinho, o que a gente pode fazer, né? Os crafts, né? O que a gente pode fazer aqui. Tem um treco. Ah, é bicho. Ah, meu Deus. Quem disse? Quem disse que não tem bicho durante o dia? Af, af. Sai de mim. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Socorro. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim. Ui. Morre, 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 morre. Morre, bicho. Ae. Ufa, a esmeralda verdejante subiu de nível. Beleza, beleza, beleza. Bom, galera, é o seguinte. Vamos pausar o jogo por aqui. Eu vou ficando por aqui, tá? E eu vou explorar um pouco mais o jogo em off. Até porque... Tá tenso, né? Caiu lá embaixo. Tá tenso demais. Sem saber o que dá pra fazer e tal. Se algum de vocês aí joga esse jogo e já tiver a manha de como fazer as coisas, como subir de nível, ganhar assim, mais XP e tal. Enfim, quem tiver alguma dica pra me dar, coloca aí nos comentários. Beleza? Eu tô curtindo bastante. Eu acho que hoje tá bem melhor do que ontem, hein. Eu tô pegando a manha ainda. Principalmente daquele negócio de esquivar. Tem que pegar a manha daquilo. Pra poder fugir mais dos bichos. Opa, tem água ali. Água, água, água. Não posso desperdiçar. Mas é isso aí. Ah, não, cara. Eu quero finalizar o vídeo. Não quero lutar, não, cara. Não, foge, 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 foge. É isso aí, galera. O vídeo fica por aqui, mais uma vez. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.